A área de proteção de cultivos desenvolve produtos de última geração que ajudam a proteger a lavoura com o menor impacto possível ao meio ambiente. Disruptores endócrinos, ele vai atuar na natureza como um hormônio, então isso provoca a feminilização de peixe, feminilização de anfíbios, então tem toda uma mudança de expressão sexual a longo prazo, isso já teve consequências da redução do número de espermatozoides no esperma humano. Então a gente está perdendo, a gente está perdendo fertilidade enquanto espécie. Puberdade precoce, isso é impossível. O excesso de agrotóxicos está fazendo uma matança generalizada de polinizadores, o que impacta diretamente na biodiversidade, porque sem polinizadores eu tenho várias espécies que não se reproduzem, não produzem sementes, então eu tenho várias espécies que estão em risco de extensão. Muito pouco se fala de manejo ecológico de solo, acontece um processo de preparo do solo intenso, de mecanização intensa, aliado ao excesso de adubação química, isso promove a desestruturação do solo e acaba também matando a vida do solo. Então toda a biodiversidade que desiste de vida do solo, de bactéria, de fungo, esse modelo que está aí, ele está nos fazendo perder solo fértil, assim, né? Existem dados da ONU que apontam que cerca de 25% dos solos do planeta, os solos agriculturáveis, estão em processo de desertificação. E no Brasil não é diferente, a gente tem processo de desertificação na Paraíba, todo o norte de Minas Gerais, do Vale de Equitinhone, processo de desertificação. É urgente que a gente repense o modo como tratamos o solo enquanto sociedade. Se continua com essa ganância de explorar, de entregar pago negócio, o próprio planeta não aguenta mais por 50 anos. Isso está aprovado. E aí vem o governo aqui com o ministro da Relação Exterior e dizer que é uma questão de marxismo, que território indígena é ideologia. Vamos parar com isso, gente, vamos parar. Se vocês não querem enxergar, não querem respeitar, assumam o que não respeitam. Não fico fazendo de conta que gosta de índio, que é amiguinho de índio, como a Damari diz, o índio é meu irmão. Bolsonaro diz, eu sou irmão do índio. Que irmão é esse que quer ver o fim? Nós não vamos entregar isso fácil para essa ganância do agronegócio. É sustentabilidade, é uso sustentável, porque é respeito com a mãe natureza. A gente respeita e a terra está gritando, a terra está pedindo socorro e vocês não estão escutando. A relação dela com o meio ambiente é uma relação muito menos predatória, é uma relação muito menos destrutiva. Música A CIDADE NO BRASIL